E olha o decreto de garantia da lei da ordem em vigor no Rio por conta do G20 termina na quinta-feira. Até lá, 9 mil militares da Marinha, também do Exército e da Aeronáutica garantem a segurança aqui na capital fluminense. Mais e depois, hein? Vamos ver o que os cariocas estão achando disso tudo? Batedores, viaturas e militares garantem a proteção das comitivas das maiores economias do mundo. Mas com o fim da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, o carioca já começa a se despedir também da quase inédita sensação de segurança. Nós não temos essa segurança. Isso aqui que tá aqui pra mim é tudo bonito. Amanhã não vai ter ninguém. Mais de 26 mil agentes reforçaram o policiamento nos locais que receberam os eventos do G20 no entorno dos hotéis e nas principais rotas para o Aeroporto Internacional do Galeão. Aliás, impressionante a segurança do Galeão, na saída do Galeão. Ah, se todos os dias fosse assim, como eu gostaria que a gente tivesse também pros cariocas e fluminentes essa segurança toda, do que num momento como esse apenas, né? O efetivo incluiu policiais civis, militares, rodoviários, federais, guardas municipais, Força Nacional e Forças Armadas. O decreto de garantia da Lei da Ordem, que destinou 9 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para a segurança das comitivas, vai até quinta-feira. Segurança redobrada também pelos ares. A Polícia Federal interceptou pelo menos 20 drones que não tinham autorização para voar. Entre as medidas adotadas para garantir a segurança de cariocas e turistas durante o G20, estão pontos de bloqueio como esse aqui, onde pedestres são revistados por guardas municipais antes de acessarem as áreas mais próximas ao evento. Quem ia à Praia do Flamengo, na Zona Sul, tinha que passar pelo bloqueio, medida que deixou banhistas mais tranquilos. Hoje eu estou me sentindo super mais segura, essa segurança tinha que ser sempre, geralmente é um lugar que fica mais deserto, principalmente à noite, não é nada seguro, a gente não vem à noite, então hoje está bem reforçado mesmo. Seis novas bases de segurança foram instaladas para o encontro, com a promessa de que elas se tornem permanentes. Nós poderíamos vivenciar esse tipo de estrutura a caso as forças de segurança pública do país pudessem experimentar maiores investimentos em contingente, em aparelhamento e, obviamente, em estruturação. Na prática, o que funciona é o velho e bom policiamento que as polícias cariocas precisam voltar a fazerem, além das operações policiais que também são provisórias e limitadas no tempo e no espaço. Mas para o Carioca, fica o desejo de ter a segurança garantida, não apenas em ocasiões especiais. A gente vai querer visitante aqui todo dia para a gente aproveitar uma coisa que é nossa, porque a segurança está reforçada quando tem a galera aqui e não quando a gente está aqui todo dia, a gente que mora aqui.